É um absurdo! Mentiu pra mim? Isso não é coisa que se passa? Oi, Raul. Você mentiu pra mim, Diná! Você me disse que ia dar uma voltinha a pé. Ai, mamãe, pelo amor de Deus. Não vem com mamãe pra cá, não, porque eu vou falar mesmo. Raul, segura aonde, hein? Ô, Diná, você tem coragem de mentir pra mim, Diná? Tem coragem? Sai por aí pela rua... Com o quê? Saiu pela rua aí, quase caindo aí, pra ir suplicar o teu pra voltar pra casa. Eu não supliquei nada pra ninguém, não, senhora. Mas, pelo amor de Deus, a Diná resolveu ir bater um papo com o Theo. Qual é o problema? Ah, foi procurar o Theo, tá vendo? Eu não falei, falei com a Estela. Pergunta pra ela. Minha Nossa Senhora, mamãe, escuta aqui, peraí. A Diná já tá em casa. Sã e salva. Vocês agora vão conversar porque são maiores de idade e vacinada. Minha irmã, conta comigo, tá bom? Fica calma que vai sair tudo como você quer. Deus quiser. Tchau. Tchau. Você teve coragem, hein, Diná? Coragem? Saiu por aí pela rua, quase caindo, pra ir suplicar pro teu marido voltar pra casa? Eu não fui suplicar nada pra ninguém. Ah, sei. Eu fui mesmo. Se você tá pensando que eu fui me jogar aos pés do Theo, chorar, implorar, não fui, não me humilhei pra ninguém. Ah, não? Foi fazer o quê? Eu fui discutir com ele uma série de coisas. Nós temos uma filha, não temos? Não chorou. Não pediu. Ah, graças a Deus. Ainda bem. Rezei tanto, meu Deus. Já sei, já sei que você não acredita em reza. Ah, a Estela chegou. E lá vem com esse negócio de veio, Estela, vai, Estela, ó. Mãe, a porta tava aberta, viu? É o Raul que deixou. Oi, minha irmã. Como é que você tá? Péssimo. Mas não tá com febre, não. Foi bom você ter vindo. Sabe o que a tola da tua irmã fez? Foi pro escritório do Theo. Não acredito, Dinan. Ih, gente, ó. Mas, felizmente, ela não fez escândalo dessa vez, hein? Menos mal. Menos mal. Graças a Deus, dessa vez, ela se comportou como gente. Eu vou subir, tá, mãe? Ele disse textualmente. Eu não te amo mais. Você não devia ter ido lá. Como é que você reagiu? Eu fiquei olhando pra ele. E ele tava com medo, Estela. Ele tava com medo que eu... implorasse. Que eu pedisse. Aquele filme que ele já viu tantas vezes. É, o Theo te conhece muito bem. Pensou que conhecia, Estela. Ele tava com tanto medo. Que bom que você se controlou. Fico orgulhosa de você. Estela. O Theo tá apaixonado por outra mulher. Ele confessou. Oba, mentira. Falou isso só pra te machucar. Não. Se o Theo disse, é porque é verdade. Quem é essa mulher? Quando é que ele conheceu essa mulher? Quando é que ele encontrou com essa mulher? Como é que esse maldito detetive não percebeu nada? Que detetive? Esse maldito detetive não passava num vigarista. Mas eu vou descobrir quem é ela. Você não vai fazer nada disso. É claro que eu vou. Se o Theo tem uma mulher, eu tenho que saber quem ela é. De nada. Bota na tua cabeça. Olha pra mim. Teu casamento acabou. Ouviu? Sabe de quem é a culpa disso tudo? O Ismael. Ele que deu aquele telefonema anônimo. É, foi ele que deu esse telefonema. Mas o Theo tá querendo se separar de você há muito tempo. Isso na verdade, a gente tava muito bem. Esse desgraçado do teu ex-marido estragou tudo. Você tem que pensar em você agora. Na tua vida. Reconstruir a tua vida. E perto de mim não precisa ter controle. Vai, chora, fica louca. Eu só quero... Deitar, acho que dou um pouco de duas cabeças. De nada. Eu vim pra ficar ao seu lado, tá bem? Eu sei. Mas eu preciso ficar sozinha. Fica como mãe na maçala. Segura essa pra mim. Tá bom. Tchau. Tchau.